O que é isso? Não! 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 Ai, filho! Vamos ter muito caído aí! Vamos perder a segunda hora? Você vai perder a segunda hora? Ei, você tá doido! Eu não te vou colocar naquela hora! Vai ser eu? Você perdeu o olho! Ei, filho! Você já tá malado! Não! 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 É! Cadê o palécio que eu falei aqui? O palécio tava tão otimado lá no Bismarck! O que é que é animado? É! Eu falei que ele vai pegar igual que o ano passado! Ah! Sem instante de casa hoje! Não! Mas pode ser que é louco! Ele vai pegar uma fulgura! Tá! Tá com animado! Passando mulher subinha! Ele vai pegar uma fulgura! Vira um pouco pra frente aí! Tô! 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 né e aí o o o e aí a e aí e aí e aí e aí e aí Que coisa, mano! Primeiro, vai dar mais de 3. Como faz isso? Pega o meu dedo! Que legal! Que legal! Pega o meu dedo! Tô errando! Tô errando! É o Denis! É o meu irmão! Só o Denis pra dentro? Só o Denis pra dentro! Calma, amigão! Não acontece no Denis! 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 Não é valendo nada, não! 11 e 20, né? Não acontece no Denis! É o meu Deus! Não acontece no Denis! Não acontece no Denis! Não acontece no Denis! Tá vendo o meu dedo! E aí, o Denis! Trouxe aquela caneta que não pega! Olha o Téu que ele tá tirando! O caderno aqui é todo usado, mano! Eu tenho uma folha branca 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 Eu tenho uma mesma piada nova Peraí, vai bater, que otário Eu tenho uma peção Se torna o outro Olha a focus Olha, olha Jay Olha Acaba Peraí, vai pra cima. Peraí, né? Peraí, né? Peraí, né? Peraí, né? Peraí, né? O cara se matou jogando sozinho. Peraí, né? Caramba, que desfazinha foda. O cara vai comentar como estranho. Com esses caras é foda, gente. Mano, até embaçou a leite do meu óculos agora. Esse pernando é o cão, mano. É, né? E dentro daqui não vai respirar mais não. É, mas não é para ele se respirar mais. É, mas ele lá, com o meu passado... E aí... Vai... O que é isso? Tchau, tchau. Você tá jogando sério já? É a pergunta. Eu gosto dele. Pega o Sirax lá, agora que ele vai ficar no sério. Sirax? Não, 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 não. Tá no somalho? Mais infinitinho, infinitinho, pá. Vai ficar com ele já. Não dá um velho depois do filme dele. É um velho. Ai, eu já sabia que eu vou fazer. Claro, eu já sabia que eu vou fazer. É um velho, mano. Claro. Me chamo de sortudo, mano. Eu não sei o que eu vou fazer. Eu não vou fazer só por mim, mano. Não dá. Não precisa, mano. Não precisa, mano. Não precisa, velho. Eita, você não dá a saixa, cara. Não. Eu não vou dar. Cuidado. E aí e para fazer sim existem e aí e E aí e a gente quer só lembrar aí o apoio느� ifapa now eu não segotei lá a data 150 é E eu dei de l'acredito Oh, que é caramba?! Quer dizer isso aqui dentro da flore? É melhor que dentro da flore, tipo... Ah é?! Toca em mim, não vai ter o fode hoje não viu?! Ai já, toda. Que horário? Não, cara! Sai daí do Wiggy! Sai! 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 Tá gravado isso daí. 3 rodadas ou 4? 3 rodadas ou 4? Vai! Oh, deu pra lá. Olha! Não! Não vai chorar! Não, não sei assim antes de esquerda. Faz cair Faz cair Meu Deus Mas ele ganha a porta também Serginho, você sempre se desespera no final Mas o cara ganha a porta Só que não tá valendo nada É emoção É Tá feito Vamos tirar só o risco É isso que não tá acabado Tá vendo É louco, cara Magia, só magia, você tá não pedindo nada Desespero total Não 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 É um gancho bem dado, mano. Eu não fiz a escola dos ganchos não, sozinho. É um gancho bem dado, mano. Ah, só ficar aqui bagulado pra lá. A cara já mudou. Já semana passada, falou. Pega, pega, pega. Agora eu vou acabar com a fechinha, né? Não, tá chico. Eita, tirou. Eita. Ah, que nem foge. Ah, tá louco, eu vou dar. Não, menino, não tira faz isso não, menino. Pô. Tá fechando a lente. Eita, Serzinha, solta de sangue. Serzinha, não foge. Agora vai ser glória, eu vou escaparando. Ah, mano, para, velho. Não sei ficar com você, não. Deixa eu beber água. Caramba, mano. Ele deu um sorriso, mas eu não me deu pra comprar nada pra cá de sangue. Mano. Você é louco. O que é isso? Eu já me dei pro combo. Tanto a cê só tem isso aqui. Eu já me dei pra você que não sei. Caramba, eu não. A cara não foi trein pra cara não mesmo. O que foi? A pera, eu vou acabar com a roupa. É isso. Não sabe o que é 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 que é. Que é 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 o fã. Que é 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 um fã. Ô, louco. Passa o magnésio na mão. Meu Deus. Estou começando a ficar aqui no fã. Nossa, mano, não é sábio agora, deixa uma olhada. Ah, pô, cabeça, vê. Tá caindo sabendo. Sério? Tá caindo caindo. É? Tá caindo, tá caindo. Tá caindo, tá caindo. Tá caindo, tá caindo. Tá caindo, tá caindo, tá caindo. 25? 26? É, ó, cezinha. Eu falei que você tinha 25, você já falou o jeito. Eu acho que ele é mais novo. Foi aonde? Parece acabar. Eu sei que eu sou mais velho uns 5, 6 anos que você. Caramba, tá difícil, hein? Tá difícil. Cara, já tá com 19 minutos, colocou todo mundo na rodinha. O arco vai ganhar de negócio. Maravilha, tu? E eu sei que, ó, a peça-chave do copinato ali, ó. E o... Ah, tem isso, vai? Vai só 3 minutos, que eu confesso. Na melhor desses mortes eu ganho. Tá na pior. Na pior. Eu fui. Eu tenho duas coisas. Então. O bate no carro. Onde? O que é? O que é isso? O Jota fechou o braço, foi? Nada, toque. O Jota fechou o braço, foi? O Jota fechou o braço, foi?